Nessa caminhada não posso parar Nessa longa jornada não sei o que posso encontrar Mas creio num Deus que pode me dar Nova identidade, meu passado inteiro apagar Cansei de ser eu mesmo, estou disposto a mudar Ainda que a luta dure até o sol raiar Mesmo que andou, queira me fazer parar Vou até o fim, até Deus me abençoar Não te chamarás mais de acordo E sim Israel, e sim Israel Não te chamarás mais de acordo E sim Israel, e sim Israel Alta madrugada, ninguém ao redor Não tenho mais nada, meu Deus agora estou só Não vai embora, eu não te deixarei Pois como um príncipe, lutei e prevaleci Não te chamarás mais de acordo E sim Israel, e sim Israel E sim Israel Não te chamarás mais de acordo E sim Israel, e sim Israel Eu, alta madrugada, ninguém ao redor Não tenho mais nada, meu Deus agora estou só Não vai embora, eu não te deixarei Pois como um príncipe, lutei e prevaleci Não te chamarás mais de acordo E sim Israel, e sim Israel Não te chamarás mais de acordo E sim Israel E sim Israel E sim Israel E sim Israel E sim Israel